Opa mano, estamos aqui com mais um vídeo pessoal e novamente família K, estamos aqui com Bad Wars no canal e como convidado eu tenho o Pedrinho É, baixa memória É, e o Dorli Mano, eu brinquei, eu pensei, ninguém vai falar nada É brincadeira, é brincadeira, oi gente, tudo bom? Eu tô tentando virar você, ó, galera, olha, eu tô dentro de Spock Mano, os caras me trouxeram, família Mas galera, se você gosta de Bad Wars aqui no canal, é sério, família, concentra, ó, respira e deixa aquele gostei, daquele tapouro gostei aqui embaixo Vamos fazer esse vídeo pra ter 10 mil gostei, família, demorou? 10 mil gosteis Então, eu vou puxar a gente pro Bad Wars e lá vamos nós Então vamos lá, família Começou aqui E eu já, ó, já, já peguei, já peguei ouro Já peguei, ó, ó os ouro aí, ó os ouro E agora, ó, tá o ouro Dá ouro, dá ouro Eu já vou fazer o seguinte, eu vou, eu vou pra Dilma Eu vou pra Dilma Aqui Eu vou aumentar um pouquinho mais a nossa êxito O Dodô dorme, velho Não, eu tô aqui, uai Ô Dodô, você é tipo um shakeão gente, mano Não, nada a ver, galera, pera aí Eu tô aqui Você tá rindo, Pedro? Um pedrinho Você tá bem, Pedro? O que aconteceu? Eu tô falando só, né, irmão? Eu gosto de ali, né? Eu gosto de ali Estou chegando perto e... O que que é isso? Eu não... Um não de turbo? É o não, o Jabuti mandou pro infinic, velho É o não de turbo, é É o não de turbo Não! Caraca, olha o não Já foi o não O não de turbo já colocou as escadas e saiu fazendo drift, mano O não de turbo brincou na neve, mano Caraca, mano Ô, Cauê, você nem defendeu, Cauê É, eu tento ir pular, mas eu não tinha visto que ele tava pulando Desculpa Cauê, eu tô tronando demais Alguém faz ponte pro meio? Onde que fica a tesoura? Aqui Dorlin, faz ponte pro meio, Dorlin Vou comprar tesoura, vou comprar tesoura Eu vou pegar um pouco mais de plata lá Plata? Plata, ó, aqui tem ouro Ah é, você pegou os ouros Tá, deixa que eu faço, então Tá bom Aqui, aqui Beleza Ó, eu coloquei aqui o resto que eu tinha Cacá, já tá apanhando, Cacá? Ah, tio, me respeita Me respeita, já foi um aqui Ó, vai pegando aí Ah, tá, pode, é verdade Vocês não fizeram pro outro diamante não, né Eu vou fazer outro diamante aqui Eu tô fazendo uma ponte pro seu coração, Dodô É muito, né, mano É muito, né, mano Mas nem começou Nem começou o jeito do Bedward já tá falando isso É muito, mano Não tem como Aê, moleque Já quebrei tudo os caras, mano E vamo lá, família Foco Pedrinho já tá no meio? Não Ó, é o seguinte Estou fazendo agora a nossa TNT Ó, ó Cê viu que em cima da nossa ilha tem fogo? Por quê? Alguém me dá ouro? Por quê? Ô, eles tão vindo pra cá, tão vindo pra cá Tô vindo pra cá Ah, eu caí Não acredito Ah, eu tô voltando, tô voltando pra ele Não acredito, galera Eu me apavorei Eu me empolguei Calma aí Vou, vou contigo Não, então Só preciso de três ouros Alguém tem três ouros Ó, ó, ó Tem dois amarelos Guardar os ouros aqui Tão cuidado pra não cair Tão cuidado pra não cair Gente, deixa os ouros que eu coloquei no baú Não pega, por favor Caiu um, caiu, boa Boa, boa, boa Boa, boa, boa Peraí, peraí que eu vou fazer agora a TNT A gente já vai, peraí Vou pegar aqui o, né, o Dilma Pudorou o pau do negócio O ouro, Pedro Eu vou pegar, calma A gente tá com duas ilhas de ouro De Dilma Não, eu tô pegando Tô fazendo a outra ilha, peraí Aí, quebrar a nossa ilha, boa, boa Não, Dodou Ó, já foram lá de novo, gente Já foram lá de novo Vamo, 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 Pedrinho Vem, Pedrinho, vem Vem, vem Peraí, eu tô brincando na neve Um pouquinho Um pouquinho, um pouquinho Vou pegar a espada, espera Tá, tô te esperando aqui Aqui Alguém pôr alguma coisa de Dilma? Eu, não, ainda não É, eu já Ô, Dodô, tá lento, Dodô O Dodô tá brincando na neve, Dodô Eu acabei de fazer a ponte pro lado Eu acabei de pegar sete diamantes Eu vou fazer o ford aqui Aí eu gostei Aí eu gostei da brincadeira na neve Tá vendo, ó, quatro Ó, tô chegando, Spock Tô chegando Tô chegando, Kaká Vai dar ruim Vai dar ruim Vai dar ruim Matei um, matei um Matei um também Pô, Spock, eu vou destruir Destrói, Kaká Nossa, fala sério Destruiu, destruiu, bó, bó, bó Destruiu nada, velho Ué, o que é isso aí, eu baixo? Que que é isso, menina? Ah, moleque, que que é isso? Isso que? Não, não, não Isso que? Isso que? Isso que? O senhor baixa a memória, mano E o Dodô não pôr nada até agora Nada O Dodô tá ruim Eu não pei nada Ah Dodô, você tá brincando na neve Vem um pouquinho, né, velho? Ó, pra começar a criar isso, Dodô Dodô, você tá muito brincando na neve, Dodô Tá tipo, muito brincalhão Eu tô fazendo, eu tô fazendo uma ponte Vai proteger na ilha, só isso Vamos lá, Spock Quê? Nossa Quase que eu pulei errado Eu não tenho nenhum, eu não tenho nenhum Eu tô colocando todos os bó Direto Ok? Nossa Eu morri Você matou, Spock? Matei, matei, matei Matei dois Ah, moleque O que é isso? O que é isso? O que é isso, mano? O Spock tá muito bom, hein, mano É bom a gente não tá, não A gente tenta, né? A gente tenta, é Mas não, tá bem, sim Agora eu tô aqui, meio na solidão Aqui, ó Solidão Opa Ô, ô, defende aí, defende aí Caraca, mano Relaxa Não, beleza, derrubaram ele Relax, relax, relax Já estamos vivos de volta Confia, ô, Spock, confia Ô, Dodô, já upou os negócio de Dima? Você tem que me trazer aqui o Dima Não tem mais nenhum Ah, Dodô, tá de brincadeira, né? É delivery agora, Dodô? Ah, ah, ah Não, você tem que trazer Só Olha lá, Dodô Tô pegando, tô pegando aqui Tá brincando, né, Dorli? Ainda bem que o azul não fez um caminho pra cá Eu tenho dois Dimas Ó, tem espada de ferro no baú Beleza, beleza Spock, eu tô no meio Faz o seguinte, Spock Faz uma TNT e vem pro meio que eu tô te esperando Não, já tô no caminho O Pedrinho vai trazer Peraí, tô praí Eu tô no meio, eu tô no meio Você é armadura Tá nós quatro no meio Nós três Nossa, levei dois, véi Ah, não Isso, eu joguei muito, véi Na moral Joguei muito agora E aí, e aí, e aí Vambora? Agora eu vou chamar o Bob Tem alguma coisa pra bater neles? Mas tem espada de ferro Mas não tem nada pra Nossa 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 Agora eu não tenho nada pra quebrar, Spock Vocês não fizeram picareta? Aqui, ó É ficazão Foi nessa Ah Foi nessa Ai, caiu Mas ele tá com 7 life, vai Relaxa Relaxa, Spock Relaxa, Spock Conta até 3 1, 2, 3 Ai Não Nossa, voltou Nossa, não Ah Tá triste? Tá triste, abaixo? Faltou muito pouco, juro mesmo Faltou muito pouco Aqui, ó, Petrinho, tem mais 3, ó Ah, eu tô triste Não, deixa no baú Ó, Bob, o Bob já tá aqui na coletividade O Bob O santo O Bob Oi Bob, Bob, Bob Bob, Bob Tica, tica, tica Bob lá Mano, o Cauê, quando ele tiver o cachorro, galera Vai se chamar Bob Logicamente O Bob é vida O Bob não existe pessoa mais bonito no mundo E que melhor proteja a sua vida do que o Bob Tem, tem, tem Dilma ali Onde você tá, Pedrinho? Espera nós, Pedrinho Não, eu tô pegando a Esmeralda Não tô atacando Não fiz nenhuma aqui Pra você ter noção Caralho Tô fazendo as coisas da ilha Vocês que estão atacando agora Vocês que atacam hoje O que que falta? Agora, ó, a gente tá conseguindo ganhar sem o Pedrinho PVP, velho Porque ele, né, velho Agora ele tá diferenciado, cê viu Não quer mais Não quer fazer parte Falta o Red Não, que isso Vocês querem que eu Que eu faça sem Obsidian aqui? A Red avança do nada e quebra Então pronto Então brinca na neve Nossa, que isso Eu tô isolando o Red Eu tô isolando Tem 3 Valdoura pra dormir O Bob tá matando? Ah Que isso O Red caiu Acabou de cair Ele caiu Ele caiu O Spock tá jogando muito, velho Que isso O Spock tá jogando muito, parabéns Não, isolei eles Tão lá Totalmente isolados Ah, não Fala sério Uma Esmeralda Peguei uma Esmeralda Boa KK Você tá mirando a bundinha pra eles Tá voltando com o Diamante Eu acho Cê tá voltando É, não Tô voltando com o Diamante Isso, isso Falta mais 3 Eu faço o Forge Então você tem um problema Acabou o bloco Tá acabando o bloco Tá bom já, tá bom Tá trurando, tá trurando Chegaram duas vezes no final e não tinha o bloco É, segunda vez já Tô trurando aí, gente Tem que avançar Fui, 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 fui O amarelo já foi, né Só falta o vermelho Ai, 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 Cauê, vai, vai, vai Vai, Cauêzinho Caraca Posso brincar na neve lá, então? Vai lá brincar Espera, Pedro, eu vou contigo Eu vou contigo, peraí Deixa eu fazer uma espadinha É, eu vou fazer uma espadinha aqui também Aliás, eu vou fazer um barbo Dudô Dudô, só garante Só garante nossa defesa, Dudô Não, não, tem um golem lá E eu coloquei uma trap Você acha que o Bob segura alguma coisa? O quê? O Bob segura Eu tô aqui já Tô mirando no vermelho Gente, não adianta Vocês forem na ilha do centro Vocês não vão conseguir fazer nada Agora vocês vão ir na ilha do centro Vamos fazer uma ilha pra gente Mais fácil Nem tenta ir na ilha do meio deles não, gente Sério não Tem tanto bloco ali Que não tem nem como avançar Tem que ficar subindo ponte Os caras dão dois hits E vocês vão pra longe Nossa, Pedrinho Eu vou fazer a ponte pro Dima Eu, eu, não Eu tô Opa Olha, Dorli Olha, Dorli Tá brincando a neve, Dorli Nossa, o Bob matou Tá vendo, Spock? Respeita o Bob, mano Vé, respeita Ó, ali, ó Ele foi morto pelo Doritão com o golem Tá ali no chat Ah, moleque Não, Dondon, mano Confia, confia Confia, confia Vamo lá Eu tô fazendo aqui já Vocês não podem ir pelo mês Se for pelo mês Vocês vão morrer todo mundo Mano, tem tanta coisa ali na ponte Não tem nem como avançar Você tá indo por onde? Vou ficar jogando Já fiz a ponte pro Dima Do Dima Começar a quebrar, ó Eles não viram, vou quebrar já Vou quebrar já Caraca, Pedrinho Espera nós, mano Não, já quero quebrar Ah, eles tão com o Obsidian, gente Não sei se vocês sabem, mas eles tão com o Obsidian Eles pegavam o Esmeralda e fizeram o Obsidian Acharam que eles tavam sem nada Eu já ia quebrar Eu fui ver, tinha o Obsidian Eu tenho que fazer o Obsidian, gente Vamo fazer o Obsidian Não, Obsidian não Vou ter que fazer picareta de Dima Vou fazer aqui já Tá, eu tô coletando mais gema Pra poder aumentar o Forge Tá vindo, tá vindo, tá vindo Ó, ó, Bob, ó, Bob Alô Respeita 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 aí, ó Ó Caio, EBM Aham Bob Você não pode ficar aí não, Bob Ele não vai ficar não Ele vai voltar Deixa eu tentar agora Ó, eu tô fazendo ele voltar, ó Será que não? Aê, Bob Só não derruba ele, por favor Não, eu fiz ele voltar Ah, tá Mano, eles tão ficando forte lá, hein Não, eu tô não Eles não tão conseguindo avançar mais Eles só tão lá parados esperando a gente Faltar um diamante A gente tem que bombardear eles, né? Eu já fiz a picareta Avança vocês tudo pelo meio Pela ilha do meio Tá Eu tô aqui Eu vou só fazer bloco aqui pra me tampar Quando tiver lá Fazer bloco de madeira também pra me tampar com madeira Vai avançando aí vocês Eu vou por aqui de lado Vem, 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 vem Tô na espreita Mano, vocês não vão ficar atacando eles, ouviu? Não, vai, fica no meio Fica no meio lá Fica lá em cima, Spock Fica vocês tudo lá em cima É pra não avançar pela ilha do meio Que eu vou avançar de lado Aí o Baixa avançou sozinho Não, o cara caiu no void Que burro Vai, gente Pode começar a avançar na ilha deles Prepara pra avançar já Eu vou andar de lado aqui Pode, pode avançar Avança todo mundo Tô avançando, tô avançando Vai logo Você tá Spock, gente Não, eu tô chegando Eu não tô lá Eu tô protegendo a ilha Aí, tô aqui, tô aqui Cadê vocês? Tá indo Spock, morri Mas deu, Pedrinho, deu, deu Calma, tô quebrando aqui Boa, boa Boa, Pedrinho Calma Tô chegando Tô chegando Tô chegando, vamos combar Vou dar de cara com aqui Vou dar de cara com aqui Comba ele, Dodô Combei, combei Combei ele, combei ele O outro tá vindo pra cá Calma Tem outro, tem outro, tem outro Ai, ai Foi, foi Foi Tem mais um Tem mais um Vambora Cadê o último, cadê o último, cadê o último Deve tá na ilha Não, tá na ilha não Tá na ilha deles não Tá na ilha deles não Tá bom, tá? Certeza Eu já tava aqui observando Tô dando umas olhadas pelos lados Acho que ele pode ter ido pra Ah, já sei Ele tá na ilha do diamante Tá na ilha do diamante Nossa, os diamantes É É, aqui eu fiz a ponte Ele tá quebrando a nossa ponte Tá quebrando agora A gente vai conseguir chegar ali Eu tô com o bloco aqui Eu vou tentar flanquear ele por cima Ele tá na ilha do azul já Ilha do azul É isso mesmo? Ilha do azul, eu acho Tá lá em cima Tá lá em cima Tá lá em cima A galera caçando o cara Ah, nossa Eu nem como Posso ver as escadas Sobe as escadas aí Ele pulou, ele pulou, ele pulou Adeus, amiguinhos Nossa Boa, tia Boa, pingu Boa, pingu Mas galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês gostaram Família, não se esqueça De deixar o seu gostei aqui embaixo Antes do vídeo terminar E também Se inscreva no canal De todos os participantes Que está aqui embaixo Da descrição Família Tamo junto Fique com Deus Um forte abraço Falou Falou Tchau Falou Falou